Tá rolando uma saudade, tô doendo em meu peito Por saber que na verdade, nosso amor não tem mais jeito Antes de você ir embora, aqui era só felicidade Depois que você caiu fora, tô convivendo agora Com a dor de uma saudade Ai que maldade Com meu coração, a dor da saudade Com a solidão, como dói demais É uma tortura Ela é capaz De me levar à loucura Tá rolando uma saudade Tô doendo em meu peito Por saber que na verdade, nosso amor não tem mais jeito Antes de você ir embora, aqui era só felicidade Depois que você caiu fora, tô convivendo agora Com a dor de uma saudade Ai que maldade Com meu coração A dor da saudade Com a solidão Como dói demais É uma tortura Ela é capaz De me levar à loucura